Pela primeira vez no Multishow Você não soube? Não. Então ficou sabendo? Não. A vila mais famosa do México e as anteninhas mais negadas do universo. Silêncio, Silêncio, minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Drama Ai, cale-se, 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 você me deixa louca! Romance Dona Florinda Professor Girafales Terror Aventura E só um pouquinho de humor No dia 21 de maio, Chaves e Chapolin chegam ao Multishow com direito a áudio original. Ai, caramba! Tenia que ser el Chavo del Ocho Tenia que ser el Chavo del Ocho Aventura 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 Aventura